Sejam bem-vindos ao nosso último dia de trabalho neste segundo congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista, que este ano tem como eixo principal mérito, desempenho e resultados. Este congresso é uma realização da UCR, Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, com organização da FIA, Fundação Instituto de Administração. Pedimos, por favor, que desliguem os seus celulares ou que os mantenham no modo silencioso. Informamos que este nosso congresso está sendo gravado e será disponibilizado na página do PAP RH do site da UCR, que é www.recursosumanos.sp.gov.br. Aos que nos acompanham pela web, não deixem de participar enviando suas perguntas pelo nosso Twitter, e também acompanhando as informações do nosso site, do congresso através do nosso site, que é www.congressorh.sp.gov.br. E aqueles que nos acompanham aqui no auditório podem fazer as suas perguntas por escrito e entregar aos nossos coordenadores de palco nas palestras que preveem a participação do público. E nós temos um adendo especial hoje, nós queremos citar e agradecer a presença e a participação nos trabalhos de Vanessa Silva Carvalho, da Gestão Pública, e também do Sr. Carlos Barreira, da Prodesp, pedido especial do Tiago Souza Santos, da UCR. Lembrados e registrados aqui, então, obrigado pela parceria e pelo auxílio. Para darmos início ao nosso último dia de congresso, nós chamamos ao palco o nosso convidado especial, Sr. Sidney Beraldo. Vamos recebê-lo. Foi vereador, prefeito de São João da Boa Vista, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, primeiro secretário estadual de gestão pública de 2007 a 2010, e secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo de 2011 a 2012, idealizador do programa PAP-RH, e atualmente aconselheiro do Tribunal de Contas do Estado, nos dará hoje as boas-vindas. Por favor. Bom dia, bom dia a todos. Que maravilha ver, assim, um plenário tão repleto para discutir um assunto, assim, tão importante, tão interessante como esse, da questão da gestão pública e da importância das pessoas, dos recursos humanos dentro da gestão pública. Eu quero dizer que é uma alegria para mim, uma satisfação enorme ter oportunidade de dar uma passada aqui, embora aqui, rapidamente, para cumprimentar a todos aqueles que idealizaram este congresso. Já tivemos, no ano passado, com bastante sucesso, cumprimentar o governo do Estado, a Secretaria de Gestão Pública, a Unidade do RH, todos aqueles que participam desta organização, cumprimentando a Ivani, que é a nossa chefe da Unidade de Recursos Humanos do Estado, uma das idealizadoras deste evento, cumprimentar todos os participantes, os palestrantes que vêm e comparecem aqui para dar a sua contribuição, da área acadêmica, gestores públicos que reuniram experiências ao longo da sua vida para tratar desse assunto. E, sem dúvida, é bastante oportuno. Nós estamos acompanhando a movimentação da sociedade dos últimos anos, e o que nós percebemos? Uma certa inquietação da sociedade brasileira, e com razão. Nós, brasileiros, sociedade como um todo, nós somos bastante onerados através dos impostos que nós pagamos. Tudo que nós compramos tem lá um custo, aliás, bastante significativo. O Brasil está ficando um país caro. Nós começamos a comparar o custo dos produtos, produtos básicos, com outros países. Mesmo países que têm uma renda maior do que a nossa, os nossos produtos estão ficando caros. Nós estamos perdendo capacidade de participação no mercado internacional. E uma das causas, sem dúvida, uma das causas, são várias, mas uma das causas é a alta carga tributária que nós temos. Hoje, próximo de entre 36%, 37% de tudo que o país produz, o governo se apropria, os governos. E qual é o grande desafio? O grande desafio nosso é fazer com que esses recursos arrecadados possam ser retornados para a população através de serviços de qualidade, de serviços que possam, e das políticas públicas, que possam contemplar aquilo que todos nós desejamos, que é a eficiência, a eficácia, e também, cada vez mais, a efetividade, que é o resultado daquilo que nós pretendemos. E avaliar isso junto à sociedade. Então, esse é o nosso grande desafio, para atender esta demanda da sociedade. E nós não vamos conseguir, de forma nenhuma, fazer isto sem recursos humanos, motivados, preparados, com carreiras que possam, principalmente a juventude, que tem pressa, a juventude hoje tem mais pressa do que nós, ela quer avançar logo, quer ver o resultado daquilo que está fazendo, ela até quer se sentir feliz, mas também quer ter perspectiva, perspectiva. Então, precisamos, cada vez mais, nos dedicarmos a isso, carreiras que possam trazer esta atratividade. E fico muito feliz com o tema, que é da meritocracia também, e gestão para resultados. Cada vez mais isso. Nós precisamos criar esta consciência de ter planejamento estratégico, estabelecermos metas, metas para nós, metas para a organização. Nós devemos ter isso também na nossa vida pessoal, para a organização, e o governo também, trabalhar com indicadores, porque a sociedade, a sociedade, tendo indicadores para acompanhar, nós também criamos uma sociedade que vai ganhando consciência e debatendo mais os resultados das suas políticas. E eu estou vivendo agora uma experiência interessante no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem a missão de fiscalizar, e nós sempre, faz pouco tempo que estou lá, mas já verifiquei, nós ficamos muito, muitas vezes, na legalidade, na regularidade, na questão formal, que é importante. Precisamos fazer tudo legalmente. Temos um arcabouço jurídico, compete ao tribunal, fazer esse acompanhamento. Mas eu penso que a sociedade quer um pouco mais de nós. Ela quer que nós acompanhamos também o resultado, a eficácia, a eficiência, a efetividade, o gasto. O gasto público precisa ter cada vez mais qualidade. Qualidade do gasto. É a qualidade do serviço e a qualidade do gasto. A todas as prefeituras, o governo do Estado aplica, o governo do Estado 30% na educação, os municípios aplicam 25%, mas e o resultado? Então, nós, agora, eu estou colocando lá no nosso relatório de avaliação, o IDEB, que é um indicador nacional, que tem metas, nós temos metas para cada prefeitura, então, estamos colocando lá, olha, a meta era essa e o resultado é esse. E estamos gastando X por alunos. E fazermos essa comparação de gastos com resultado. Isso é a efetividade de um programa, da política pública e tal. Eu não quero me alongar aqui, até porque vim aqui só para dar uma palavrinha de estímulo. Eu fiquei muito feliz quando fui informado que nós temos hoje aqui quase o dobro de participantes que tivemos no primeiro congresso. Isso significa que esse tema também motiva e atrai os nossos agentes públicos, os nossos servidores, de todas as organizações que entendem realmente a importância disso, de nós valorizarmos cada vez mais os gestores públicos, porque o Estado no Brasil tem um papel, um papel importante para que a sociedade possa avançar, no sentido de termos cada vez mais políticas públicas e que criam um ambiente favorável para que todos possam, através de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, de segurança pública de qualidade, a nossa sociedade possa avançar e, cada vez mais, respeitar o serviço público como uma coisa importante na vida das pessoas, na vida do cidadão. Então, mais uma vez, Ivani, parabéns, em seu nome, toda a sua equipe, todos aqueles que participaram e participam aqui deste evento, parabéns a vocês, aproveitem bastante para esta nobre missão que todos nós temos de melhorar cada vez mais a qualidade do serviço público e a qualidade dos gastos públicos. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, senhor Cidio Beraldo, vamos, então, conhecer a nossa programação de hoje. Nós abriremos o evento com uma entrevista bate-papo entre a entrevistadora e jornalista Mônica Teixeira e o antropólogo Roberto da Mata, com o tema Cultura Brasileira e o Público, reflexos na gestão de pessoas nas organizações públicas. Na sequência, teremos o painel com o tema Mérito, Desempenho e Resultados, a gestão de pessoas como política pública, com mediação do professor da FEA USP, senhor Hélio Jani Teixeira. Contaremos também com a participação do professor e pesquisador em gestão pública e relações governamentais, senhor Fernando Abrúcio, e da especialista em gestão pública, senhora Evelyn Levi. Após o almoço, voltaremos com as sessões simultâneas, na sala Cantareira 3 e 4, teremos a palestra bate-papo com o tema O que é essencial para a liderança pública? A mediação será do professor da FEA USP, senhor Hélio Jani Teixeira, e a palestrante, senhora Regina Pacheco, professora da Fundação Getúlio Vargas. Na sala Cantareira 2, teremos outra palestra bate-papo com o tema Gestão do Conhecimento e a Preparação das Novas Gerações de Servidores. O mediador convidado será o economista senhor José Antônio Carlos, que falará com o também convidado sociólogo e professor da FEA USP, senhor André Luiz Fischer. Na sala Cantareira 5, teremos o Fórum de Experiências com o tema Integração e Bem-Estar no Trabalho como Fator de Atração, com participação da mediadora e palestrante, senhora Ana Cristina Limons de França, psicóloga e professora da FEA USP. Como convidados, teremos o senhor Milton Morales Filho, médico especialista em medicina preventiva social, senhora Lúcia Camargos de Souza, gestora em programas de qualidade de vida em ambientes de trabalho na Secretaria da Cultura. Depois destas palestras, seguiremos para o Coffee Break e retornaremos com o especial de encerramento, quando o jornalista e entrevistador, senhor Rafael Colombo, entrevistará os senhores Brás Rodrigues Nogueira, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, presidente Campos Salles, Evandro Luiz Alpoim Freire, coordenador de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária da Secretaria da Fazenda, e Herman Forwald, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Vamos dar início à nossa programação. Para a entrevista bate-papo com o tema Cultura Brasileira e o Público, Reflexos na Gestão de Pessoas nas Organizações Públicas, chamamos ao palco o senhor Roberto da Mata. Antropólogo, ele é mestre e doutor pela Universidade de Harvard, foi chefe de departamento de Antropologia do Museu Nacional e coordenador do seu programa de pós-graduação em Antropologia Social. É professor emérito da Universidade de Notre-Dame, nos Estados Unidos, onde ocupou a Cátedra Edmund Joyce de Antropologia. Atualmente, é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, autor dos livros Carnavais, Malandros e Heróis, de 1979, e Fé em Deus e Pé na Tábua, de 2010, entre outros. E nos confirmou nos bastidores que está tentando seguir a carreira de cantora agora. É isso? Disse que se for solicitado, inclusive, cantará para nós hoje. Sem cobrar cachê, é claro. Para entrevistá-lo, chamamos ao palco a jornalista Mônica Teixeira, que dirige a Univesp TV desde sua estreia em 2009. Atualmente apresenta o programa Complicações na Univesp TV e o programa Legião Estrangeira na TV Cultura. Formou-se em jornalismo e em direito pela USP e é especializada em jornalismo científico e de educação. Escreveu o livro Circa, 1962, sobre a história da pesquisa científica no estado de São Paulo, entre as décadas de 50 e 70, a ser publicado em 2014 pela FAPESP. Também é autora do livro O Projeto Genoma Humano, da editora Publi Folha. Desde 2001, edita a sessão Observando a Medicina, na revista latino-americana de Psicopatologia Fundamental, a quem eu passo a palavra neste momento. Olá, eu agradeço muito o convite da organização. Fiquei muito contente de estar aqui e ainda mais de poder ter a oportunidade de conversar com o professor Roberto da Mata. Professor, vamos direto ao assunto. Eu assisti, tenho visto partes do Congresso nos últimos dois dias e uma palavra que é recorrente nas conversas que eu assisti é meritocracia. Eu queria perguntar a você, qual é o lugar da meritocracia na cultura brasileira? Meritocracia complica a cultura brasileira? Pergunta, bom dia para todos. É um grande prazer estar aqui, é uma grande honra, é um grande privilégio porque falar para gestores públicos, falar para gente que trabalha com recursos humanos, já foi enfatizado a importância dos recursos humanos nas administrações modernas, sobretudo, no caso do Brasil, na administração pública, que é imensa e na qual se deposita uma esperança, digamos assim, correta ou não, em termos de modificação do Brasil. Isso também é constantemente discutido, falado e acentuado. Então, eu, no fundo, quando recebi o convite, como eu sou professor e eu tenho uma insegurança muito ruim, muito básica, não em relação ao que eu sei, ao contrário de alguns professores, mas em relação ao que eu não sei, para mim, o que é mais claro para mim como professor não é o que eu sei, é a minha ignorância. Eu sempre escrevo, então, eu tenho um monte de coisa escrita aqui, claro que não dá para falar tudo. E responde a essa pergunta que eu fiz, professor. Exatamente. Então, a questão do mérito, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, a gente, cada grupo profissional cria o seu idioma, os seus códigos, e, às vezes, é como ficar perdido em uma biblioteca, a gente se perde dentro daquilo que a gente faz e fica, como, por exemplo, o caso dos juristas, essa última, do meu ponto de vista, eu digo com toda franqueza, infortunada a sessão do Supremo Tribunal Federal, a discussão não foi o crime, não foi a lei, não foi o crime, foi a lei, você legislar sobre a própria lei. Então, você acaba criando um grupo profissional que é tão interessantemente, tão inteligente, que acaba criando um vocabulário e reifica, transforma em coisas uma série de conceitos. Então, o primeiro conceito da questão do mérito é o que? Que é o mérito, o que significa mérito? Mérito é um valor. O que é um valor? Um valor é alguma coisa que organiza o mundo, que é valorizado, é simples, é banal. A honra é uma coisa valorizada. Então, a honra é mérito. Honra ao mérito. tem vários exemplos. O exemplo mais banal em termos de valor, se você, por exemplo, todos nós temos uma coleção de livros. Como é que você organiza os seus livros? Você tem mais de 100 livros. Como é que você organiza os livros em uma estante? Você pode organizar pelos livros que você gosta mais, você pode organizar por assuntos, e isso, quando você está fazendo isso, você está valorizando, você está organizando, você está fazendo um sistema em que esses livros que são teoricamente, você está diferenciando coisas que, do ponto de vista da realidade, são iguais. Os livros têm o mesmo tamanho, pode ter um pouquinho diferente, então você organiza. Você não organiza como uma empregada fez lá em casa, eu quase matei a moça, organizou a biblioteca toda por tamanho. Não é? Não pode. É uma organização. Mas é uma organização. Então, o mérito é isso. E ele varia, a questão do mérito varia de sistema para sistema e sofre, como faz parte da vida humana, é um dado da vida humana, só burocrata brasileiro e jurista brasileiro acredita que você pode fazer uma lei que não tem interferência. Ter interferência na lei é banal. Faz parte do sistema o ruído. Não há nenhum sistema de comunicação que não tenha ruído. Então, isso é um ponto fundamental quando você vai falar de meritocracia numa sociedade que teve rei, dois imperadores que eram respectivamente filho, Pedro I e neto, Pedro II, desse rei, e que viveu todo o século XIX debaixo de uma monarquia que se aliava a uma Europa que era reacionária, que fez o Congresso de Viena contra os princípios liberais de Napoleão. Então, meritocracia num sistema aristocrático agravado por uma economia escravista feita por negros e não por brancos, se podia ter escravo branco. Talvez fosse diferente, talvez fosse diferente, mas uma aristocracia, um sistema econômico em que você, isso foi acentuado por Joaquim Nabuco, no abolicionismo, que a escravidão tirava oportunidades de empreendedorismo de quem tinha educação no Brasil, das classes médias que começavam a ser criadas, porque a rigor no sistema aristocrático você não tem classe média e você também a rigor não teria uma burocracia, você tem uma máquina que dirige o sistema não tem burocracia. A gente pode aprofundar isso. Quando você introduz através das influências de outros países no mundo moderno, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, quando você introduz a questão do mérito, você começa a ter um problema enorme, porque o mérito ele tem muito, se não tudo a ver com uma questão de um julgamento, que é um julgamento isento, imparcial e igualitário. Ele introduz um elemento de igualdade de uma diferenciação dentro da igualdade que em um sistema hierarquizado ele não deveria existir. Então, o que você está dizendo é que nesse passado, nesse primeiro passado que você falou do Brasil, escravista e monárquico, depois império, não havia lugar para a meritocracia. Nesse sistema não tem lugar para o mérito. Eu diria o seguinte, tinha lugar para mérito dentro do... o mérito era, digamos assim, encapsulado, era englobado por simpatias pessoais, por nome de família, pela maneira que se o sujeito era amigo, se ele era simpático. Isso tem trabalhos escritos sobre isso. D. Pedro II, que evidentemente podia ser muita coisa, mas como todo imperador, isso que eu me disse da C. Ribeiro, ninguém chega ministro sem suar a camisa. Imperador é a mesma coisa, deve ter suado, suava muito a camisa ali na Quinta da Boa de São Cristóvão, onde eu trabalhei naquele museu durante quase 30 anos, ele dava títulos de barão para quem era opositor, ou então chamava para conversar no palácio, desmanchava, que, aliás, é uma técnica que muitos governantes fazem, um cito de oposição e tal, manda ele tomar um café comigo, vamos tomar um uísque. Depois, no terceiro uísque, o cara já virou amigo, no quarto uísque, eles já trocaram um paletó, já estão os dois trocando camisa, já trocaram, sua gravata é muito bonita, não vou te dar de presente. E o mérito, e o mérito, então, e isto é um critério, o que eu quero dizer, que é importante acentuar, é que não existe nenhuma sociedade que não tenha um sistema de meritocracia, que não tenha critérios. e, no Brasil, o que existe, que é problemático, provavelmente, é um excesso de critérios, porque, além dos critérios que vêm da sociedade tradicional, pouco criticada e pouco politizada, que é a questão do compadrio, da amizade, da casa, etc., que deforma, que transforma, que adapta as burocracias modernas, e a questão da igualdade como um valor, você ainda tem os critérios da modernidade e da gestão, das gestões, que são as gestões que, afinal de contas, criaram isso que nós chamamos de capitalismo moderno, das grandes empresas, das grandes multinacionais, que nós vamos imitar, e que recursos humanos, que eu tenho participado de alguns congressos, que são, aliás, congressos, do ponto de vista antropológico, maravilhosos, toda a metodologia é uma cópia da sociedade americana, que, obviamente, é uma sociedade que não teve rei, e não teve aristocracia, e não teve religião oficial, já nasceu igualitária, e é a primeira experiência republicana do mundo, os primeiros caras que aplicaram, colocaram em prática os ensinamentos dos filósofos franceses, que fizeram, deram origem ao grande movimento revolucionário burguês, que inventou a sociedade democrática e a própria democracia, foram os Estados Unidos, que criaram isso na prática, e enfrentaram esse problema na prática, inventando esse governo que hoje está criando uma série de impasses exatamente porque eles criaram um sistema tão dividido internamente, primeira divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, de naturezas diferentes, exatamente porque o pressuposto dos filósofos utilitaristas era de que os homens são apaixonados, todos nós temos paixões e ambições, então a única maneira de deter e controlar as paixões não seria coibi-las, reprimi-las, seria criar sistemas em que uma paixão se confrontasse com a outra, ambas legítimas, e é o que acontece no legislativo, executivo e judiciário, mas nos Estados Unidos, além disso, criaram um sistema eleitoral que eles queriam também coibir o populismo que eventualmente pode se transformar num populismo despotista, eles queriam coibir o demagogo, então inventaram um sistema presidencial de eleição indireta, você elege delegados, o que tem nos Estados Unidos hoje é uma tensão muito grande porque os republicanos dominam as áreas locais e os democratas dominam Estados e a própria presidência, e tem um outro dado também que se vai, Mônica, me permiti falar, falo para burro, vai cortar minha língua, mas tem que falar isso, e esse dado cultural é importante, tem um presidente negro num país, num país que é um país segregacionista, e que esse é um elemento cultural americano, se você tem um nome latino, Frank Sinatra, que é Frank Sinatra, ou Frank Sinatra, ele dizia, o meu problema é que o meu nome tem muitas vogais, o meu caso também foi esse, o meu caso também, quando eu fui professor em Notre Dame, tem um sujeito que ficou horrorizado com o salário que eu ganhava porque eu não era, eu não poderia ser um bom escola, como eles dizem em inglês, eu não poderia ser um bom acadêmico, um bom intelectual, porque eu vinha do Brasil, se o meu nome fosse francês ou inglês, teria sido diferente, não só lá, mas sobretudo aqui no Brasil. Bom, então o que você está dizendo é que mesmo nos sistemas, mesmo no país que inventou o igualitarismo, que não é o nosso caso, essa, esses, o preconceito ou os traços da cultura se intrometem com a meritocracia. É, eu acho que toda, eu acho que o grande, o grande, um dos grandes problemas brasileiros, talvez, na gestão pública no Brasil, é que nós nunca fizemos uma politização, eu vou explicar o que eu entendo politização, nós nunca estudamos as implicações, as consequências sociológicas e políticas de um sistema burocrático no sentido weberiano de burocracia. O Weber falou em três modos de dominação na sociedade humana. Ele falou de uma dominação tradicional, que é uma dominação legitimada por aquilo que foi feito no passado, que é a dominação do pai, que é rei, que é Deus, dos sacerdotes, no caso do Egito, Oriente Médio, etc., etc., chega até Roma, vai embora. A monarquia é baseada nisso, o direito divino é uma família que domina a sociedade e a sociedade é estática. Tem uma dominação patrimonialista que tem, que é muito parecida com essa, que é a dominação do caudilho, a dominação do déspota, do ditador, do imperador romano que acaba mandando, desmandando, que é um pouco Deus. e tem a dominação carismática, a carismática que é ligada ao patrimonialismo por causa disso. São duas dominações em que o poder pessoal é muito importante, seja inspirado pela família, pela tradição, seja inspirado pelos deuses. É o poder do populista, o líder populista. Exemplo clássico, vocês aqui em São Paulo estão cansados de inventar isso, vocês são paulistas, vocês sabem, Jânio Quadros é um dos melhores exemplos. Saiu e depois largou. Entrou, ganhou, embaralhou e largou. E criou a maior crise, nós estamos vivendo até hoje. A renúncia, a famosa renúncia de Jânio Quadros. E o Weber fala, então, de uma terceira forma de dominação, que é essa que nós estamos discutindo nesse Congresso, vocês estão discutindo nesse Congresso, que vocês entendem melhor do que eu, que é a dominação burocrática, que é uma dominação racional, que vem de uma relação entre meios e fins, que foi falado aqui. Você só pode nomear uma pessoa para ser secretário de Educação se essa pessoa entender alguma coisa de educação. Não pode ser meu filho, não pode ser minha mulher, porque foi professora primária. Não pode ser o professor de latim, não pode ser um italiano. Lá em São Júnior, um pomociano onde eu estudei no ginásio, um professor de latim era o seu esperança, que era um italiano, falava italiano, não falava latim, mas ele era um professor de latim. Então, não dá para fazer. Então, qual é o problema brasileiro? O problema brasileiro é que nós não discutimos a coerção, a exigência que os papéis públicos exigem dos atores que ocupam esses papéis. Por exemplo, por exemplo, vou voltar a falar, quem disse isso? Eu uso isso muito em palestra, em aula, porque é importante. Eu chamo, eu axioma do Shakespeare. Por que eu tiro o exemplo do Shakespeare? Porque o Shakespeare é provavelmente o primeiro ator que tratou das questões da modernidade. Romeu e Julieta é a discussão do amor que deve ser individualista, coibido, tragicamente coibido por alianças familiares que não deveriam ser ultrapassadas. Pelo modo tradicional. Pelo modo tradicional, exatamente. A mesma coisa acontece com Henrique III. E, numa comédia que ele escreveu chamada Como Gostais, em inglês, As You Like It, tem um personagem que diz a seguinte frase, o mundo é um palco, nós somos atores nesse palco, e nós temos o momento de entrada e o momento de saída. Então, esse ponto é importante. Depois ele fala das oito idades do homem, mas esse ponto é importante. No Brasil, o mundo público é um palco. Os políticos ainda não descobriram o que é um palco. Ficam surpresos quando alguém publica no jornal que os viram surrupiando alguma verba, fazendo alguma coisa secreta, etc. O mundo é um palco. o palco é iluminado, o palco é transparente, e os atores sabem disso. Você não pode botar uma pessoa para desempenhar um papel de Hamlet, por exemplo, se essa pessoa não tem a menor noção do que é atuar num palco. Tem que haver uma correspondência mínima entre papéis públicos e o que os papéis, como eu disse, demandam das pessoas, exigem das pessoas, em termos de honradez, em termos de competência, tudo isso que nós... E esse me parece o ponto crítico da gestão pública brasileira. Você, às vezes, tem, obviamente, você tem a maioria, quero crer, porque eu sou um grande otimista, as coisas correspondem, mas sempre tem a possibilidade do desvio se mudou o chefe, se mudou o prefeito, se mudou o secretário, se mudou o ministro e se mudou o partido. E aí entra o que nós, no Brasil, chamamos de uma maneira lata, mas de uma maneira correta, inteligente, a tal do corporativismo. E nós temos uma hierarquia que, consequentemente, destoa também desse critério da burocracia, que o Weber disse, a burocracia é a jaula de ferro, porque a burocracia, nem o próprio burocrata pode mudar as suas regras, coisa que, obviamente, não acontece no Brasil, porque no Brasil, se faz a lei, a gente muda também o sistema legal com muito mais facilidade do que você muda em outros países. A Constituição é mexida, você tem adendo, você tira coisas, você coloca coisas, os juízes decidem sobre greve, sobre um monte de coisa. Então, nós estamos vivendo isso, hoje, de uma maneira muito intensa. o igualitarismo é o nosso grande problema. Então, o problema do Brasil, permitam-me dizer isso, não é desigualdade, o problema do Brasil é a igualdade, o problema do Brasil é ficar na fila, o problema do Brasil é quando o avião... É porque a gente não fica na fila, é isso que você quer dizer? É, porque é claro, quem é importante não fica na fila. O problema do Brasil é quando o avião chega e todo mundo tem que esperar que os outros saiam, que os importantes que estão no final do avião, estão no assento 40, sei lá, 23, não podem sair primeiro, eles tentam sair primeiro. Essa ansiedade que você tem no trânsito, eu estudei isso, fiz pesquisa, não estou falando de orelhada, fiz pesquisa, no trânsito, o drama do trânsito, a impaciência no trânsito, é porque o trânsito é, ele tem uma estrutura igualitária que é insuportável para nós, todos que estamos aqui nesse auditório, que fomos criados como filhinhos de mamãe, como pessoas especiais, como pessoas predestinadas a ter um grande destino, como meninos e meninas lindas, maravilhosas, que falam coisas incríveis, que a mamãe fez o prato, a mamãe deu banho, e as mulheres que estão nesse auditório, inclusive, a minha grata, inteligente, entrevistadora, que é a Mônica, sabe o que eu estou falando porque os homens brasileiros são criados como idiotas completos, entendeu? São idiotas, nós somos uns panacas, totalmente dependentes, primeiro da mãe, mãe, irmã, e nós temos um hall em casa, tem a mãe, tem a irmã, tem a empregada, tem babá, tem ama de leite, tem o diabo a quatro, em casa, aí quando casa, às vezes recebe o choque de uma mulher independente que manda ele pegar a cueca que ele jogou no chão, que o cara chega na pele, noite de nuvem, você pega o sapato, vem cá querida, vem cá não, pega a sua roupa no chão, não deixa a toalha molhada em cima da cama, toalha molhada em cima da cama é um problema, toalha molhada em cima da cama é um problema, tem o negócio do controle do corpo também, que é o outro lado da medalha, essa coisa do ouvido, cabelo no ouvido, você vai ficando velho com a minha casa, nasce cabelo em todos os lugares, mesmo na cabeça, é um negócio de louco, então essa burocracia, essa burocracia, esse sistema de gradações, de hierarquias, é o sistema corrente na sociedade brasileira, aí quando você chega, quando você passa do mundo da casa para o mundo da rua, e você começa a falar em coisas como democracia, não, agora nós temos um sistema democrático, esse sistema, obviamente, é canibalizado, como dizia o Oswald de Andrade, ele é digerido, ele é metabolizado por esses valores, que são valores da sociedade, Então, é importante, é importante que, na gestão pública, os gestores sejam iniciados, tenham consciência, recebam alguma instrução sobre o fato de que aquele papel que eles estão ocupando nas secretarias, nas instituições que eles estão trabalhando, dirigindo e colaborando e contribuindo, não são deles, esses papéis são temporários, você é governador de Estado durante um período, você é deputado durante um período, é um papel que é atribuído, você não vai ser Hamlet para o resto da vida, é só durante o período do palco, e esse palco é necessariamente transparente, não há como você evitar um deslize no palco, porque todo o teatro vai perceber. Então, essa coisa que está sendo discutida agora da biografia é absolutamente ridículo do meu ponto de vista, porque quem vive do público não tem, rigorosamente falando, direito à vida privada, não tem, porque o preço que ele paga é exatamente esse, não tem essa coisa de proteger, não tem como proteger a privacidade se essas pessoas públicas são as primeiras a se deleitar quando são entrevistadas. Imaginem quando um presidente da República, como o Lula, por exemplo, dizia que gostava de futebol, eu vou para um estádio de futebol, eu gosto do jogador tal, um encontro com os artistas, um encontro com os jogadores, as preferências musicais, as preferências de comida, são revelações que essas pessoas fazem com prazer. Agora, quando aparece alguma coisa que não se coaduna. Deixa eu voltar um pouquinho em uma coisa que você falou e que você não avançou. Você disse que o que é problema na cultura brasileira é o igualitarismo, porque a gente não tem ou não pratica, a gente não é uma sociedade igualitária. Mas, nesses anos todos que você estuda a cultura brasileira, isso não se moveu, não se modificou? Como é que você vê há avanço nesse item no Brasil? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, e aí estão as passeatas, que colocam em conflito uma série de valores liberais, democráticos, igualitários, que entram em contradição. Porque você quer chegar no trabalho e tem um grupo de pessoas que também têm o direito de se manifestarem por causa dos seus empregos, como é o caso dos professores no Rio de Janeiro, que era um aumento de salário. Então, como é que você faz? Não merece aumento de salário? Ou então, há outra discussão que poderia ser feita também, que a gente não fez. Será que existia uma outra maneira de você manifestar a sua insatisfação em vez de fazer uma passeata? Porque o nosso negócio da passeata tem a ver, obviamente, do meu ponto de vista. Depois vocês perguntam, se alguém se pergunta, eu acho que tem a ver com esse negócio de país católico, a gente fazer uma procissão. O que é uma procissão? Vejam bem, olha como é que a coisa é profunda. O que é uma procissão para pedir chuva para o santo, para São Pedro, se não uma manifestação para pedir alguma coisa que a população precisa? O que é uma procissão que aconteceu agora, que eu assisti, inclusive, não essa, mas 20 anos, tudo na minha vida é décadas, é, merda, o que eu posso fazer? Décadas, 40 anos. Eu assisti o Círio de Nazaré. Quem nunca viu o Círio de Nazaré, assista, que é comovente. O Círio de Nazaré é uma população inteira do norte do Brasil fazendo uma manifestação para Nossa Senhora, para agradecer e também para pedir, que é exatamente o caráter das nossas manifestações. E, por isso, elas tendem a assumir essa retórica de confronto físico direto com o aproveitamento dos vândalos, daqueles que estão participando ali por outros motivos, não é que são escusos ou não, eu não sei, mas, enfim, eu não quero dizer, eu não estou suprimindo o direito de manifestação. O que eu quero dizer é que, obviamente, existe uma relação entre um uso da rua como um lugar em que você pode fazer demandas diretas e contundentes, e o não uso de outros espaços. Um exemplo mais claro foi quando aconteceu, eu estava nos Estados Unidos como estudante, quando aconteceu a guerra do Vietnã e houve o protesto contra a guerra do Vietnã. Então, as pessoas que se colocavam contra a guerra do Vietnã inventaram, na Universidade de Michigan, eu conheço até um antropólogo que foi um dos líderes desse movimento, eles inventaram um tipo de protesto que não consistia em fazer greve de professores contra a guerra, que seria o caso provavelmente brasileiro. Mas, o contrário, eles ocuparam as universidades, era um movimento chamado Sit-In. Então, é um congresso permanente, os professores passaram a morar na universidade, a ocupar as salas de aula e as aulas eram dadas permanentemente contra a guerra. Todos falando contra a guerra e trazendo informações que contradiziam as opiniões dos líderes políticos, do Lyndon Johnson, do ministro da Defesa, etc. Esse movimento foi importante, mas veja como é diferente a mentalidade. É curioso isso. Eles, a greve não foi excluída, foi totalmente excluída. A greve é importante se você trabalha em uma fábrica, você está fabricando automóveis, mas quem é professor, quem é gestor público, não está fabricando automóveis, você está fabricando seres humanos. Como é que seres humanos são fabricados? Como é que nós somos fabricados? Nós fomos fabricados através dos papéis sociais que nós aprendemos desde o dia em que nós fomos chamados a esse inferno que nós chamamos de vida, em que você tem que fazer uma contabilidade diária, se não minuciosa, segundo a segundo, de frustrações e gozos e fantasias. É uma contabilidade complexa que você faz através dos papéis que você recebeu, porque ninguém te chamou para você vir para esse palco. Os políticos escolhem o palco, por isso nós temos que cobrar deles muito mais, e por isso eles estão sujeitos a um escrutínio público muito maior, como é o caso dos cantores, dos atores, dos professores, dos escritores, das figuras públicas em geral, porque eles escolhem o palco, quem escolhe o palco paga o preço por menos transparência. O anônimo tem uma grande vantagem, ele é anônimo, pode fazer o que quiser, o máximo que pode acontecer com ele é ele ser preso por algum crime, por alguma contravenção, mas quem escolheu esse lugar tem que ter a coerência com o papel, essa coerência é que nós simplesmente não existe no caso brasileiro. Você não sabe, essas aprovações do Senado de juízo do Supremo, pelo amor de Deus, não existe porque nós não somos a sociedade do confronto, nós não somos a sociedade da pergunta, nós confundimos interrogar com agredir, nós confundimos discordar com conflito. eu discordo de você, o sujeito já fica, você está muito agressivo, não tem agressividade, nós aprendemos em casa, todo duvido aqui que não teve essa experiência, meu filho, eu era um comunista muito chato, com 18 anos, imagina, eu era muito chato, minha mãe via, meu filho, não fala assim com seu tio, meus tios, todos os mais velhos eram reacionários, começamos com meu pai, era o maior reacionário do mundo, e eu, discutindo política com o papai, e o papai, muito mais sábio do que eu, dizer para mim assim, meu filho, nós estamos aí nos anos 61, ele dizia, meu filho, um dia os militares vão tomar conta, infelizmente, ele tinha razão. Professor, eu vi uma palestra sua sobre Estado e Sociedade, e lá você disse, uma coisa que você mencionou aqui agora, você disse, cuidou-se da modernização das coisas e das técnicas sem cuidar da adaptação das pessoas. Como é que isso se aplica a isso que a gente está discutindo? Então, essa é uma boa lembrança, eu roubei isso do Gilberto Freire, que todo intelectual é ladrão. Não há intelectual que não tenha essa vocação para ladroagem, para ladroagem quase que inata, porque ninguém inventa. Você acha que teve uma grande ideia, se você ler um pouquinho mais, você vê que já foi falado no século XVIII. É brilhante. Só imbecil, só brasileiro acredita que as prostitutas têm orgasmos múltiplos e que só os políticos brasileiros acreditam que estão inventando grandes ideologias, novos impactos teóricos, etc. Então, eu roubei o Gilberto Freire. Gilberto Freire, no livro dele, Ordem e Progresso, que é um livro que ninguém leu, aliás, ninguém leu coisa nenhuma. Entendeu? Eu cheguei à conclusão, ninguém leu nada, se fala, mas não lê. Gilberto Freire escreveu três grandes livros, Casa Grande, Senzala, que alguns bordejaram o primeiro capítulo, jogaram fora. Escreveu Sobrados e Mucambos, que alguns leram, assim, alguma parte que tem a ver com sexo e tal, que achou interessante. E Ordem e Progresso, que seria a passagem da sociedade monárquica para a passagem da ordem republicana, que é a ordem mais complexa, porque é a ordem da liberdade e, sobretudo, da igualdade. Ele entrevista 200 pessoas para fazer esse livro, é um livro que é o maior de todos. E tem um determinado capítulo que ele começa dizendo que o que a República de 88 fez com o Brasil foi modificar tudo. Modificaram as leis dos portos e dos canais, construíram prédios, reinventaram a moeda, reinventaram o sistema cambial, fizeram novas posturas municipais, mas só esqueceram de uma coisa, preparar a sociedade para essas leis novas. E nós continuamos cometendo o mesmo erro até hoje. Esse ponto é fundamental. O que significa isso? Significa que nós continuamos achando que o Brasil é igual ao Estado e a sociedade fica ensanduichada, ela fica com um sanduíche de mortadela pobre, do botequim ruim. Não, botequim bom, que é um sanduíche maravilhoso, mas aquela fatiazinha de mortadela, como se a sociedade não tivesse valores, como se ela não tivesse práticas sociais. E aí vem um outro problema, que é um problema que eu quero colocar para vocês que trabalham na gestão pública. De onde é que vêm os gestores públicos? Eles são os nossos irmãos, são as nossas mulheres, são os nossos primos, são os nossos tios, são os nossos maridos. Eles não vêm do planeta Marte. E a ideia que você tem quando você lê as discussões dos republicanos é de uma idealização, eu diria, tem uma inocência, a idealização é tão grande que ela chega a ser inocência. Era como o meu socialismo dos anos 60, eu com 20 anos socialista, eu achava que a União Soviética era o paraíso soviético. Não há nenhum país, hoje nós estamos, graças a Deus, nós estamos vivendo um mundo que encolheu, ficou pequeno, a maioria aqui já viajou para o exterior, e descobriu que aquele negócio que a professora primária me ensinou lá em Juiz de Fora, que eu ficava morrendo de inveja, eu chorava de vergonha, que na Suíça não tinha jornaleiro. As revistas e os jornais ficavam em uma banca de jornal, aí o cara pegava, tirava o jornal e pagava, e pegava o troco. Aí ela dizia, imagine isso do Brasil. O Brasil é muito pior do que a Holanda. Primeiro os troços do mundo, que existiu nem na Holanda, nem na Suíça, nem em lugar nenhum. Se fizer isso, eles vão roubar também lá. Podem roubar até menos, mas vão roubar. Depois, aqui no Brasil, depois a corrupção pública existe, em quase todos os países, onde tem um ser humano, você vai ter isso. O problema é você ter um sistema educacional que internalize nas pessoas esses limites que hoje nós estamos carentes. Então, essa problemática, você, por exemplo, você deu nos últimos 15 anos, nós proporcionamos à sociedade brasileira, em geral, através desses subsídios, essas bolsas, essa coisa toda, nós proporcionamos um poder aquisitivo maior. muita gente comprou automóvel, mas nós não ficamos preocupados, nós ficamos mais preocupados com os automóveis do que com as estradas, e mais ainda, que é mais importante que a estrada, com a maneira de dirigir. Nós não discutimos, ou discutimos muito pouco, o comportamento, a construção do espaço público numa sociedade democrática, que é diferente da construção do espaço público numa sociedade patrimonialista e hierarquizada, onde o mais importante chega por último, que é o caso, por exemplo, da Bahia. Não tem nada na Bahia que comece na hora, porque só pode começar depois que chegou o governador. O governador, porra, é o último que chega. Ele não é um idiota de chegar antes do secretário de segurança, porque a hierarquia tem que implantar... O problema maior que nós temos como seres humanos é quando o implantado na tua cabeça, que está regulando, está regulando o teu comportamento de maneira remota. Não está regulando de maneira explícita, está regulando de maneira implícita, que o Freud discute. E os antropólogos discutem. Por isso que na minha obra... Descobri isso agora. Estou fazendo um livro, estou tentando escrever um livro que é sobre pobres e ricos do Brasil, uma pesquisa que eu fiz aqui em São Paulo 20 anos passados, e estou tentando reformular e colocando umas coisas. Aí comecei a ver o seguinte. Os cientistas políticos, quando leram a minha dicotomia, a oposição que eu faço entre a casa e a rua no Brasil, que é exatamente o que eu estou dizendo, eles achavam que eu estou chovendo no molhado, que eles confundem a casa com o mundo privado e a pública. Não é isso. É muito mais do que isso. A casa é pública também. Vocês, mulheres, sabem disso. Se o marido convidar uma visita sem falar com vocês, vocês vão provavelmente dar uma bronca no cara, porque o banheiro tem que estar lindo, tem que preparar a casa. Então, a casa pertence ao mundo público, desde que, em determinados contextos, e ela também tem áreas que são públicas, do mesmo modo que a rua, tem áreas que são como casas para determinados grupos, que são ocupadas por prostitutas, por vagabundos, por aposentados, que tomam conta de algumas praças. Então, é muito mais complicado do que o mundo burguês dividiu, que é a interpretação mais, digamos assim, mecânica, aplicação mecânica dessa dicotomia. É muito mais complicado, porque, um, é óbvio que um político brasileiro que faz uma negociata ou que faz uma lei para beneficiar o partido dele, que inventa um mensalão, ele não está fazendo isso somente porque ele é maldoso. É muito mais complicado, a motivação dele é muito mais complicada. Por isso é que tem a recorrência daquilo que a gente chama de... Nós chamamos de corrupção, provavelmente não é o nome, não é o nome correto. É um curto-circuito que ocorre exatamente porque nós não discutimos essa questão dos papéis. E esses papéis são possuídos pelas pessoas. as pessoas tomam posse no Brasil. Nos Estados Unidos, vou fazer o contraste, não é porque os Estados Unidos é melhor, não, porque hoje está pior, está mais complicado do que o Brasil. Todos os países estão complicados, todos estão complicados. Nos Estados Unidos, você inaugura cargos. O presidente inaugura uma era, agora é a presidência do... é a era Obama. No Brasil, as pessoas tomam posse dos cargos. Aí está escrito, hoje, essa semana, você vai no aeroporto, vai na banca de Jordão, aqui na esquina, está escrito assim, na revista Isto É, uma fotografia do Campos, simpático, aqueles olhos azuis do Chico Buarque de Holanda, isso é tudo, intriga da oposição, aqueles olhos azuis, rapaz simpático, tem uma voz maravilhosa, tem uma aparência maravilhosa, e ele dizendo assim, agora vai ser a nossa vez. Isso não existe nos Estados Unidos. Imagine na Suécia, o primeiro-ministro fala assim, agora vai ser a minha vez. Vez de quê? Você tem que trabalhar mais para a Suécia e para os Estados Unidos do que qualquer outra pessoa. Mas no Brasil, quando você vira prefeito, agora eu não vou trabalhar, agora eu não vou trabalhar, agora eu sou empregado, agora eu sou empregado municipal. Tem uma história antiga do boizinho, me contaram essa história em Mato Grosso. O boizinho era maravilhoso, um boizinho que tinha na cidade, fazia serviços públicos, recebia comida, ele puxava a carroça, tinha um acidente, um carro atolou, chama o boizinho, o boizinho vinha, entendeu? E fazia. Aí um dia, o prefeito e a Câmara dos Vereadores resolveram homenagear o boizinho e deram para ele o cargo de boizinho municipal. E um salário. Aí no primeiro acidente que aconteceu, chamaram o boizinho, o boizinho falou, não, agora não, agora eu sou empregado municipal, não trabalho mais. Você falou um pouco atrás, citou Shakespeare, dizendo que a vida é um palco e que a gente tem hora de entrar e hora de sair. e falou em torno disso, falou dos políticos, etc. Agora a minha pergunta é assim, os funcionários públicos concursados, eles são a parte, digamos, permanente da burocracia. É quem entra e só sai 30, 35 anos depois, sei lá, 20 anos. Como é que é que os funcionários públicos de carreira, como é que deve ser a relação entre os funcionários públicos de carreira e os cargos, e estes que chegam com hora de entrada e hora de saída? Então, esse problema eu vivi no Museu Nosso, porque a minha experiência no funcionalismo público é uma experiência de professor universitário, que, lamentavelmente, são todos funcionários públicos, e a maioria quer continuar sendo funcionário público. Por que lamentavelmente? Por que não pode? Não pode, não pode fazer. O professor, o professor tem um elemento, tem um elemento na vida acadêmica, que é um elemento da produtividade, da criatividade, que leva, que torna o professor universitário mais próximo dos grandes criadores. Então, ele tem, a ausência de mercado é um gargalo, do meu ponto de vista, é um gargalo no sistema educacional, da educação superior brasileira. deveria ser o contrário. O que deveria ser de graça seria o ensino primário, o ensino secundário, o ensino universitário, deveria mudar o regime. Continuava de graça para algumas pessoas, mas outras para a gente, porque ele é muito caro, e é ele que consome. E mudar também o posicionamento. O sistema federal, o primário e o secundário, deveria ser responsabilidade do governo federal. O sistema universitário deveria ser estadual, municipal ou particular. Mudava. O particular podia ser qualquer um, mas mudava. Então, o professor... Mas olha a dinâmica ali, entre o funcionário público de carreira. Não, é complicado, mas o que eu ressentia, me ressentia, era o seguinte, na época, que eu estou falando, sobretudo dos anos da ditadura, imagine você ter uma escola, não é uma faculdade de filosofia, que, de repente, você tem um interventor. Quer dizer, o nomeado, não pela representatividade que ele tem como papel, mas o nomeado, seja politicamente, ou seja, pelo compadrio, ou pela amizade, ele é o nomeado que fica uma pessoa fora de lugar, porque ele não tem competência, ele não sabe. E isso eu vivi muito. Eu, inclusive, quando fui embora, quando fui embora para Notre Dame, fiquei 17 anos dando aula lá, eu saí por dois motivos, e eu vou ser absolutamente franco em relação à minha saída. Eu saí, porque eu cansei de viver no vermelho, porque o salário era pequeno, injusto e pequeno, e eu saí, porque eu não era reconhecido da minha criatividade e do meu trabalho. Então, eu tinha escrito sete livros, e os caras da sala do lado não tinham escrito livro nenhum, e nós ganhávamos o mesmo salário, porque não precisa ganhar mais. Eu não estou dizendo que isso não acontece na universidade americana, não, porque depois eu vi que acontece lá também. Mas o sistema teria que ser mais maleável para contemplar o mérito, para contemplar a criatividade. E um dos pontos chaves na administração federal é exatamente a interferência política. Uma Petrobras, como é que você faz com uma Petrobras? Você nomeia um engenheiro que nunca ouviu falar em Petrobras. Quanto tempo demora para um novo presidente de uma grande estatal? Nós conversamos sobre isso. Para ter familiaridade com aquilo? Pelo menos um ano. Seis meses, se ele for um sujeito, uma mulher ou um homem, extremamente sensíveis e inteligentes. Enquanto isso, aquela organização fica parada. e ela é fundamental. A mesma coisa acontece com outros setores. E os funcionários de carreira, que já se falou nisso no Brasil, me lembro, do governo Fernando Henrique se falou muito, reforma do Estado, funcionários de Estado. Só que essas reformas foram feitas com um viés profundamente economicista e político. E se esqueceu a parte cultural. se esqueceu que toda a família brasileira de classe média tinha no emprego público a sua saída, porque não se podia fazer com que o filho ou a filha fosse balconista, garçom, motorista, não tivessem esses trabalhos que eram estigmatizados precisamente porque essas famílias eram famílias resultantes de um sistema escravocrata. e o trabalho era alguma coisa estigmatizada, sobretudo o trabalho manual, que eventualmente dá muito lucro e como nós sabemos disso, e os italianos que foram, que se estabeleceram no Espírito Santo e sobretudo no Rio Grande do Sul, que inventaram uma fábrica de carrocerias do mundo, é do Sr. Abelini, que é imigrante italiano. Eu fiz palestra em Caxias do Sul, a história deles, todas, é a única cidade brasileira que você tem uma festa da uva, que é uma festa que celebra o trabalho, que aparece as meninas de estilo, as rainhas e tal, de estilo com uva, com objetos de trabalho, porque eles se construíram nessa base. Nós, em lugares que tivemos muito mais escravaria, no caso da Bahia, as usinas de açúcar, moinhos de açúcar, Bahia, tivemos com quase todo o Brasil, Minas Gerais, etc., o trabalho estigmatizado. Então, você falar assim, meu filho, você vai pagar a sua escola sendo garçom. É um horror. Até hoje, mas o garçom não pode, não é? Eu fico preocupado com as minhas netas, porque elas andam de ônibus, cara, pode isso? É, vocês vão dizer para mim, professor, não exagera muito, porque o ônibus é perigoso. Ficou tudo, o mundo público, hoje, e ele vai ficar ainda mais insuportável enquanto nós não enfrentarmos a questão da igualdade de uma maneira radical. Pela raiz, radical no sentido marxista, pela raiz. Não é dando bolsinha, não é fazendo escolas primárias decentes, é se comunicando decentemente com essas pessoas, é promovendo reformas urbanas, que sejam reformas urbanas, efetivas, é fazendo uma campanha para transporte público e transformando o transporte público em uma coisa que a cidade se orgulhe dele, com pessoas competentes dirigindo isso. Essas são áreas, são áreas cruciais para esse Brasil que está se desenhando, e está se desenhando, do meu ponto de vista, muito mal. É um desenho ainda muito ruim, porque muito protesto tem um elemento de um igualitarismo que leva para, anarquia até é boa, mas leva para o absurdo, para demandas absurdas, que simplesmente não podem ser contempladas, não podem ser deixadas ao seu sabor. Era assim que eu responderia a essa pergunta. O que seria esse igualitarismo que não pode ser deixado ao seu sabor? Quando você tem conflitos de valores que são incomensuráveis, por exemplo, você pega os 10 mandamentos, vamos começar com os 10 mandamentos, não matar, respeitar pai e mãe, e se o seu pai foi morto de uma maneira injusta pelo seu maior inimigo, como é que você vai respeitar pai e mãe se você não matar, não fizer uma vingança? É um conflito de mandamentos. Eu tinha conflitos seríssimos com o sexto mandamento, na minha geração toda, não pecar contra a castidade. Aliás, eu não me preocupava com mandamento nenhum. Eu não estava preocupado, eu não desejar a mulher do próximo, não tinha problema nenhum, meus amigos não tinham mulher. Depois de uma certa idade, eu comecei a me preocupar com esse mandamento, porque eu era casado, mas também nego desejar a minha mulher, porque você sabe, acredito que os homens inteligentes aqui sabem quando o amigo quer comer a sua mulher, que é uma situação extremamente desagradável, extremamente desagradável, porque o cara é seu, ele fica mais amigo seu ainda. Leva você para jantares caríssimos, entendeu? Mas, na realidade, quando você olha para ele, ele, naqueles, subitamente, ele está olhando, se os mandamentos de Deus entram em contradição, e alguns são incomensuráveis nas suas contradições, o que não seria dos mandamentos de uma sociedade democrática ou de uma Constituição, como é o caso do Brasil, que teve várias Constituições, que são os mandamentos que nos norteiam. Então, o direito da passeata é um direito de demonstração. Eu tenho o direito de demonstrar, mas eu tenho o direito de impedir que milhões de pessoas sigam para o seu trabalho, é uma contradição. Quem é, qual é o elemento englobante? Qual é o valor que deve ser, que deve ser, que vai contestar o outro, vai englobar, no sentido de que vai agasalhar o outro, que vai envolver o outro valor, vai tornar o outro valor zero, vai decidir de novo. Eu, como juiz, decido, que é mais, por exemplo, nós temos agora um conflito interessante, escrevi ontem no Estadão, um paradoxo interessante. Os líderes da minha, da minha mocidade, não, os líderes, eu admirava, continuo admirando, porque são músicos excepcionais, são músicos excepcionais. Proibido, proibir. Estão proibindo biografia. Então, tem um, qual é o conflito? A privacidade que eles defendem contra a expressão, o direito de criticar, a expressão, o direito de escrever. É evidente que ninguém com a cabeça mais ou menos razoável e esclarecida em termos igualitários vai ficar com a privacidade, mesmo porque eles mesmos adoravam e continuam adorando a colocar a sua privacidade em risco, porque isso faz com, eles vivem, eles vivem numa corda bamba entre a proteção da sua privacidade e a revelação da sua privacidade, que é isso que caracteriza os artistas mais, digamos assim, os mais inteligentes, os mais intrigantes. é o Brad Pitt. Quem é que não quer saber como é que o Brad Pitt faz na hora H? Será que ele grita? Só quem sabe, só quem sabe, aí uma mulher escreve um artigo, eu dormi com o Brad Pitt, aí todo mundo compra. O Brad Pitt dá uma entrevista e fala alguma coisa subrepetícia. São coisas que só têm valor no presente. e mais, se alguém escrever uma biografia minha mentindo em relação à minha vida, eu tenho os meios legais de processar essa pessoa. Qualquer um tem. E se você for imbecil para processar, vai vender mais ainda a biografia. Então é melhor. É o teu negócio. Às vezes é melhor deixar a coisa acontecer, porque é ruim, aparece uma outra melhor. E outra coisa curiosa, quem é que está interessado em fazer biografia desses caras? Parece que tem uma fila, dá a impressão que tem uma fila de gente querendo fazer biografia de Gilberto Gil, Chico Bordiano. Para escrever uma biografia de uma pessoa, esse é um outro dado importante, porque eu sou escritor. Para você fazer uma biografia de um autor, de uma personalidade, se me corrija, se eu estiver errado, Mônica, você só faz se você admirar a pessoa. Esse menino que fez a biografia do Roberto Carlos, que foi incinerada, ele amava o Roberto Carlos, ele era um fã do Roberto Carlos, ele passou horas. Quando o Roberto Carlos o recebeu, ele ficou feliz. Então, em geral, as biografias, quem escreve uma biografia de Beethoven, de Kafka, de Machado de Assis, quem lê sobre a vida de uma pessoa, é porque tem admiração, a pessoa intriga, você está intrigado pelas ideias daquela pessoa. Você quer saber um pouco mais como é que deve ser a vida privada dessa pessoa? Será que, qual é a correspondência entre uma pessoa que fez uma grande descoberta e a vida, a infância, os amigos, a sua construção intelectual, como é que foi? Eu, tem alguns autores que eu me interesso, eu, por exemplo, Thomas Mann, me interessou, eu fui ler biografias de Thomas Mann. Então, tem coisas que decepcionam e coisas que não decepcionam, mas não tem nada a ver com a obra. A obra tem o seu plano próprio, a obra independe, quando ela é uma grande obra, quando é uma obra importante, ela, literalmente, ela decola do autor. É o caso de Da Vinci, desses, todos malucos, é o caso do Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes tem 100 anos agora, eu terminei o meu artigo na quarta-feira recitando uma música que ele fez com o Toquinho, que é uma maravilha, que vale a pena, que ele diz que ele, às vezes, fica desanimado, eu quero crer, eu quero crer, mas não consigo. A primeira frase, eu acho que é assim, eu quero crer, eu quero acreditar, mas eu não consigo, que é o meu caso, eu quero acreditar, mas não consigo. Então, é tudo uma imensa insensatez. Então, pergunto a Deus, que é meu amigo, se foi para desmanchar, por que que fez? Mas não tem nada, não, tem o meu violão, que é o que eu tenho. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, tem? E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, no Brasil, de maneira geral, uma espécie de esporte brasileiro é falar mal de funcionário público, por que não funcionaliza o público ter nepotismo, por que o funcionário público não trabalha, por que, enfim, fala-se mal do funcionário público. Mas, você está falando que há essa cultura do amigo, do favorecimento, hierarquizada, etc., é de toda a sociedade. Então, por acaso, a empresa privada, para fazer um contraponto direto, tem menos nepotismo, menos, tem outra cultura na empresa privada, diferente desta? Então, eu diria que é uma pergunta importante, e a gente podia programar um projeto de pesquisa para saber. É uma pergunta empírica. A gente, provavelmente, a gente presta muito mais. Nós, hoje, deve ser, talvez, na minha vida pessoal, é 50%. Onde que eu frequento espaços públicos que eu espero? Banco. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil e tenho conta no Itaú. E eu digo a vocês que, em ambos os lugares, eu sou extremamente bem recebido e demoro um mínimo de tempo porque eles tornaram o sistema mais impessoal. Esse segundo ponto, o desempenho e os resultados ficaram impositivos no caso do Brasil por causa da economia global e por causa da competitividade que não é só brasileira. É o Brasil em relação a outros países. As medidas se tornaram não só, eu não diria que são mais precisas, porque isso é muito complicado, a precisão é complicada, a exatidão é complicada, mas a comparação se transformou, uma comparação que não é uma comparação para denegrir, não é uma comparação para provar que a gente era atrasado, uma comparação de outro tipo, ficou muito mais recorrente, muito mais rotineira. Então, o que acontece hoje? você tem esses elementos, mas provavelmente, e ainda continua sendo um problema por causa das leis trabalhistas, mas é muito mais complicado, um funcionário público não é posto na rua, se você é concursado, você não sai, você pode fazer o que você quiser, você pode não dar aula. Eu vi um professor na Fluminense, grande sujeito, fez o concurso, passou, passou o titular, nunca mais apareceu, ninguém põe ele na rua, só a morte tira o funcionário, os funcionários, a modelagem republicana do funcionarismo público brasileiro foi feita na modelagem escravista, os caras são filhos do Estado, e o Estado tem preferências por certos filhos em relação a outros, por exemplo, os membros do Ministério da Fazenda, meu pai, toda a minha família é de funcionários públicos, meu avô era desembargador pelo Estado do Amazonas, não ganhava muito, depois melhorou muito, meu avô tinha um livro de contabilidade, era muito comum, não sei aqui em São Paulo, mas meu avô tinha um livro, deve haver, livro caixa, e meu tio, o último tio que é sobrevivente, está com 95 anos, me deu esse livro, aí eu fiz uma análise do livro, ele ganhava pouco, mas tem um momento que o salário dele multiplica por quatro, e os homens, meu pai, inclusive, filho dele, baiano, dava mesada para as mulheres, vocês acreditam nisso? Dava mesada, tinha assim, ele botava, ganhei salário, mil e trezentos, contos de réis, contos de réis, emerentina, minha avó, trezentos mil réis, ganhava bem, vovó jogava o dinheiro, vovó era jogadora, como ele era dominado pela minha avó, de uma maneira óbvia, que as mulheres sabem dominar, os homens começam com aquele negócio de tirar cravo, elas começam observando assim, você tem uns olhos tão bonitos, aí você já fica, é porque a mulher é do detalhe, a mulher tem um negócio do detalhe, você tem uma boca, sua boca é espetacular, e o cara já, e os homens não são dos detalhes, quando a mulher pergunta para o homem, você acha, isso eu roubei do Milan Kundera, vocês devem ler, vocês devem ler, quando a mulher pergunta para o homem, nua, ele deitado na cama, ela nua, você me acha mais bonita, nua ou vestida, diz o Milan Kundera, nenhuma escola de pós-graduação preparou esse sujeito para responder, você pode fazer, você pode frequentar quantos congressos de gestão de recursos humanos, é recursos humanos, é uma área fundamental de recursos humanos, mas não dá para, não dá para, não dá para responder de maneira, de maneira nenhuma, então, seria preciso a gente fazer uma pesquisa, agora, veja bem, é muito mais fácil você mudar um funcionário incompetente numa empresa privada ou numa universidade particular do que numa universidade pública, muito mais fácil, não é? E a interferência dos alunos, a participação dos alunos, que é fundamental, também é diferente nas universidades públicas, nas universidades privadas. A minha primeira experiência fora do sistema público foi na Universidade de Harvard, em que eu fiquei bestificado pelo número de doações, do nome de todos aqueles prédios, etc., depois Notre Dame, porque todo ano, em quatro meses, os caras construíam um prédio novo, essa coisa da filantropia que nós do Brasil não temos, não entrou, o sistema é todo financiado, ele é todo financiado e, consequentemente, ele é todo amarrado e os salários são iguais. Então, o que adianta, como é que você pode fazer um bom departamento de literatura em Sergipe, se o cara de Sergipe ganha a mesma coisa do que o cara do Rio Grande do Sul? Você não faz isso, você não tem incentivo. E pouca visão em relação aos recursos que a universidade muitas vezes possui em escalas muito grandes, terrenos, prédios que não são ocupados por exemplo, pensar em fazer prédio para professor morar numa cidade como São Paulo, que seria um subsídio para salário e para atração de professores, é uma coisa fabulosa, porque a maior dificuldade hoje que você tem nas grandes cidades é morar longe do trabalho, não é verdade? Então, uma universidade que faz um prédio em que você anda e chega no trabalho, era para fazer. No fundão, que é uma área imensa, lá no Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Rio de Janeiro, você pensa em tudo, menos em construir pédio para professores, porque o dia que você fizer um pédio para professores, vai ter um protesto do tamanho desses protestos que estão acontecendo no Rio, porque todos os professores moram na Tijuca, na Zona Sul, etc., e ninguém vai querer morar no fundão, e ninguém vai ter coragem para fazer uma coisa mais, fazer uma discussão mais profunda e mostrar que é muito mais vantajoso e econômico e muito mais eficiente do ponto de vista de educação universitária, o professor e o aluno residirem em espaços comuns, como é o caso da experiência alemã e inglesa que os americanos copiaram, e não a experiência francesa, que não foi feita assim. O modelo USP é muito mais o modelo francês. Corrige-me se eu estiver errado. Professor, também nesta palestra em que você falou de Estado e sociedade, você se lembrou, citou Nunes Machado, dizendo que ele disse sou capaz de todas as coragens menos a de dizer não a um amigo. O que isso tem a ver com a cultura brasileira e com tudo isso que a gente está conversando de mérito, etc.? Tem tudo a ver com esses últimos 15 anos. quer ter coragem de fazer tudo. Os amigos têm que ser defendidos. A gente viu coisas sensacionais. Eu não vou... Eu não vim... Olha, eu não faço palestra. Minha intenção não é ferir suscetibilidades. Eu não quero citar casos particulares, porque, pelo menos, não é esse o meu propósito. Mas eu acho que nos últimos 15 anos, olha, quem lê jornal, quem acompanha, essa defesa do amigo, que gera aquele desempenho e compromete desempenho e compromete resultados, porque se é o amigo que faz, você elogia, mas se ele não faz bem, você também não tira, você protege. Um sujeito fazer duas palestras em Belo Horizonte, não vou dizer o nome, mas duas palestras, é ministro, duas palestras em Belo Horizonte, e ganhar dois milhões de reais, eu estou querendo que vocês me convidem para essa palestra, pô, aqui em São Paulo, porque eu fecho minha vida. E o outro problema, eu estava conversando isso um dia com um colega meu na PUC, nós temos uma coisa muito interessante também no Brasil, o nosso problema é católico, nós somos mais católicos do que nós pensamos, porque, de acordo com a interpretação weberiana, o catolicismo foge do mundo. você tem que se proteger do mundo, o mundo é pecaminoso, o mundo é um lugar ruim. No protestantismo, a partir de Lutero, você entra no mundo, no puritanismo, no calvinismo, você trabalha para o mundo, essa é a revolução capitalista que o weber escreve na ética protestante, a relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, é essa ganância, essa vontade de transformar o mundo. Aí, se você perguntar aqui, nesse congresso, fizer essa pesquisa, se você ganhasse 50 milhões na Mega Sena, o que você faria? A maioria das pessoas mandaria o mundo ir para aquele lugar. Eu ia embora, eu escreveria, eu tenho até a crônica escrita, eu tenho até a crônica escrita, minha última crônica. Eu não vou dizer o final, porque é feio. E para os meus queridos leitores, um grande beijo. E para os editores do jornal, vão, bababá, bababá, entendeu? Todo mundo, é claro que isso é uma fantasia, mas a maioria das pessoas pensa em, algum dia, escapar do mundo, que não é possível, o mundo é inescapável, mas escapar dessa questão que ainda é um problema no Brasil, o fato de que você tem que trabalhar. E trabalhar é chato, não é um chamado, não é vocação, vocação como chamado, trabalho é castigo, trabalho é complicação, tem um chefe que chateia, tem um colega que tem inveja. então nós não entramos numa discussão mais profunda das relações de trabalho, e eu penso que mais ainda em repartições públicas, na gestão pública, onde, provavelmente, bom, vocês conhecem isso mais do que eu, existem alguns livros escritos sobre meritocracia no Brasil, a dificuldade de você aplicar sistemas meritocráticos em qualquer empresa brasileira, é uma coisa séria, porque as pessoas, você causa conflito no grupo, é problemático, as pessoas reagem dizendo que você está aumentando a competição, que você aumenta o nível de inveja, porque nós aceitamos as hierarquias, digamos assim, essenciais, sobretudo, as de idade, a de idade foi a única que permaneceu, as de gênero foram trocadas, foram anuladas, graças a Deus, antigamente era sexo, o homem na frente e os mais velhos, nós acabamos com o homem e mulher, hoje é complicado, tem mulheres que ganham posições sem nenhum problema, os homens aceitam, agora, a da idade continua, então, você é promovido por idade, e tem um outro dado também que é curioso, que faz com que fique comprometido o mérito de desempenho e resultado, é que nós fazemos uma separação que eu acho que em outras sociedades, toda sociedade existe, mas no Brasil é muito nítida, nós separamos de maneira relativamente nítida o emprego do trabalho, nem todo trabalho, nem todo emprego corresponde a trabalho, tem empregos que não levam a trabalhar, que é o emprego que eu estou procurando até hoje, todos nós queremos, e o emprego público é essencialmente um emprego que leva você a não trabalhar, sobretudo, os empregos de assessoria, não tem nada melhor do que ser assessor, não é? Hein? O famoso Aspone, você, o que você está fazendo? Você está morando em Brasília, Roberto? Estou morando em Brasília, eu sou assessor do ministro, não sei o quê, sobretudo, negócio de relações exteriores, quanto mais exterior for a relação, porra, o país fica, onde é que fica o país? Olha, eu sou assessor, no momento, eu estou assessorando o ministro do exterior, que é o ministro interplanetário, são as nossas relações com o planeta Marte, as relações com o planeta Marte, então, esse cara, aí são verbas extraordinárias, porque a diferença do emprego público, também é outro dado, os empregos públicos no Brasil, tem um elemento de aristocratização que também foi pouco discutido, você tem o carro, você tem as duas secretárias, uma trabalha, a outra, você janta com ela de vez em quando, aliás, você é a janta de vez em quando, você tem, você tem os assessores, você tem o que vem com o emprego, mas é só isso? Não, deputado, calma, calma deputado, calma, olha aqui, gabinete, olha o que o senhor tem aqui de verba do gabinete, olha o número de passagens que o senhor tem, olha as viagens para examinar o Congresso Nacional da Birmânia, 15 dias na Tailândia, isso não tem quando você arranja um emprego numa empresa privada é mais complicado, não é? Negócio de bônus, tem bônus, tem alguma, você tem divisão de lucro, também quando a falência acabou o emprego, caso, quando eu cheguei nos Estados Unidos fiquei horrorizado com o negócio de professores, assistentes, porque lá tem aquela carreira que você não tem a tal da tenure, você não é permanente, você fica em estádio probatório, que para nós é uma palavra horrorosa, faz sem greve, se botar estádio probatório aqui faz greve, não é? Você fica com o professor assistente, você começa com o instrutor, passa para o professor assistente, aí a universidade dá um contrato de cinco anos, nesses cinco anos você tem que produzir hoje, na maioria das universidades americanas, pelo menos dois livros publicados por duas editoras universitárias de prestígio e com boas resenhas e artigos, aí você vai ser julgado, eu fiz isso muitas vezes, você vai ser julgado de novo para ver se você vai ser professor associado, depois de professor associado, se você olhar a curva de publicação, a curva de publicação vai assim, aí virou professor associado, ela fica em um platô, e aí o cara não publica mais nada, tem muita gente que continua, mas isto acontece lá, a empresa, se a universidade tiver um problema econômico, como aconteceu em Notre Dame, o salário dos professores diminui, não existe esse negócio de ter um salário nacional, você paga por hora, você tem um salário mínimo americano por hora, as horas de trabalho diminuem, consequentemente o salário diminui, que é o arranjo que eles vão fazer, porque receita, dinheiro, coisa que nós não gostamos de falar, é discutido nesse mundo moderno que é o mundo, lamentavelmente, que é esse mundo que foi construído e que eu espero que se transforme. Ultimíssima coisa, agora a última mesmo, nós temos cinco minutos, o que é que aconteceu ou o que vai acontecer, o que seria desejável que acontecesse com aquela frase sobre a qual você se debruçou, que é a frase brasileira, mas você sabe com quem você está falando? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Enfim, o que aconteceu? O que vai acontecer é que provavelmente você pode levar um tiro, você sabe o que ele está falando? Sabe! Ele vai levar um... Não, o que vai... O que tem... Eu acho que o nosso grande problema, eu observo isso em aeroportos, eu observo isso da maneira como as pessoas se comportam em público, a construção do espaço público, isso é muito claro para quem dá aula ou faz palestra ou trabalha numa repartição que tem pequenos grupos, negócio da hora de chegar para a reunião, ninguém chega na hora. Nada no Brasil... A gente não tem uma... A gente não sabe quando que começa e quando que acaba. Não tem divórcio no Brasil, tem separação. Se divorciou, mas não tem corte. Nos Estados Unidos, você tem coisas... Rituais definitivos de entrada e de saída. Não estou dizendo que isso é melhor. É um outro... São outros tipos de problemas. Nós temos isso. O sábado que a gente está falando, ele vai continuar enquanto a gente tiver um outro... Eu nunca estudei, nunca falei dele. Os incomodados que se mudem. Porque chega um grupo de cinco pessoas depois desse congresso, ou hoje à noite. Vou ficar aqui em São Paulo, que veio do interior, vou comer num restaurante. A gente ocupa o espaço público como se fosse da gente. Inconscientemente, um único espaço público, talvez, que seja equilibrado, e eu quis fazer uma pesquisa sobre isso, mas não consegui financiamento, é a praia. E a praia é muito interessante. É uma sociedade extremamente preocupada com posicionamentos. E na praia a gente tem uma harmonia surpreendentemente positiva. Muito pouco conflito na praia. Tem no Rio de Janeiro o arrastão, mas briga entre pessoas não tem, mas em bar, em restaurantes, em baile, então acontece muito. Enquanto a gente não tiver uma consciência mais aguda, que a gente está começando a ter, e no trânsito, o sábio que ele está falando leva a batida, leva ao fechamento, leva à agressividade e leva, eventualmente, à destruição da propriedade pública ou da propriedade privada e à morte. Enquanto a gente vai ter, eu acredito que isso não acaba, não deve acabar. Porque um erro, um erro que eu acho que os sociólogos antigos cometiam é achar que a sociedade muda de maneira como a gente troca uma roupa. Quando a gente troca uma roupa, a gente não mudou, só mudou a roupa. A roupa fica deformada de acordo com o nosso corpo. E até bom. Então, eu acho que a gente vai continuar. Só que não vai ter a mesma, o investimento emocional vai se perder, vai se diluir. Não é o cara que vai dizer, você sabe do que ele está falando, cai daí, porra. Você continua. Porque a gente não reclama. a pessoa fura a fila, a gente não tem coragem de reclamar, a gente comenta com a pessoa do lado, olha, ela furou, ele furou a fila, ela furou a fila, mas a gente não fala com a pessoa, porque a gente não foi treinado para fazer isso. E isso está começando a acontecer. E na medida que isso acontece, as coisas fatalmente vão mudar. Agora, acabar é o artifício. Está ok. Professor, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.